Oi, eu sou o Bedu e tá começando galera um vídeo especialíssimo. Hoje você vai aprender o efeito Lichtenberg. Você viu aí pela tumb que é um negócio lindo, maravilhoso e a gente vai fazer com pigmentos perolados que vai dar um resultado incrível. Mas antes de começar, dois recadinhos mega rápidos. Um dos materiais que a gente usa nesse vídeo, uma das ferramentas é a própria maquininha de Lichtenberg que é pra você queimar a madeira, vocês vão ver aí no processo. Se você tiver interesse em adquirir essa maquininha, a gente não vende aqui na RedLise. Mas você pode ver aqui na descrição que tem o link pra comprar a maquininha direto no site de um parceiro nosso, tá? E um outro recado é rapidinho. Se você tá procurando cursos de Rivertable, dá uma olhadinha aqui na descrição e olha o curso da Craftspace, um curso especial em parceria aqui com a RedLise que é perfeito, é passo a passo e você vai aprender tudo do universo de Rivertable e vai sair craque aí pra poder fazer suas aplicações. O legal do curso também é que você ganha um cupom de desconto válido por 3 anos de 15% de desconto em qualquer compra na RedLise. Então você já vai sair na frente aí no mercado. Sem mais delongas, acompanha o tutorial de hoje que é muito, muito, muito legal. Se inscreve no canal e deixa o seu like pra não perder nenhuma novidade aqui no canal da RedLise. Fechou? Solta a vinheta! Pra começar, você pode separar uma madeira de sua escolha. Lembrando que quanto mais densa for a madeira, mais dificuldade de fazer o processo você terá. Certifique-se de que a madeira esteja bem sequinha e faça um lixamento com uma lixadeira roto-orbital utilizando uma lixa 40. Isso tirará as imperfeições da madeira, regularizando sua superfície. Retire toda a poeira que gerou após o lixamento. Agora, separe um copo d'água e um pouco de bicarbonato de sódio. Faça uma mistura dos dois respeitando a seguinte proporção. Uma xícara de água para uma colher de sopa de bicarbonato de sódio. Essa mistura deixará a água mais alcalina e aumentará sua condutividade elétrica. Misture bem e aplique com um pincel nos locais onde você vai querer queimar. A madeira precisa absorver a solução, pois é interessante que queime um pouco no interior da madeira também. Isso deixará o efeito menos superficial e muito mais bonito. Faça alguns furos onde serão colocados os parafusos. Prenda um jacaré em cada parafuso e, se julgar necessário, aplique um pouco mais de solução de bicarbonato de sódio. Ligue o equipamento trafo de micro-ondas para iniciar a queimação. E agora é só ir desenhando da forma que você deseja, seguindo esse mesmo processo. Lembre-se de sempre ir aplicando a solução conforme a madeira vai absorvendo. Procure nunca deixar mais do que 10 segundos em cada queimação. Procure nunca deixar mais do que 10 segundos em cada queimação. Procure nunca deixar mais do que 10 segundos em cada queimação. Procure nunca deixar mais do que 10 segundos em cada queimação. Agora, com uma escova de aço acoplado em uma parafusadeira, limpe toda a parte que ficou queimada. O efeito já vai começando a tomar corpo. Procure nunca deixar mais do que 10 segundos em cada queimação. Agora, em água corrente com uma escovinha, esfregue toda a superfície, retirando os grumos e sujeiras que ficaram no processo. Agora, deixe secando dois dias na sombra. Agora, é a hora da aplicação da resina. Para essa aplicação, usaremos a resina epóxi RUV4231 com o endurecedor RUV6821. A proporção da resina RUV4231 para o endurecedor RUV6821 é de 43%. Por exemplo, 100 gramas de resina para 43 gramas de endurecedor. Coloque 100 gramas de resina no copo. Acrescente primeiro o pigmento perolado verde na resina até chegar na tonalidade desejada. Misture muito bem raspando as laterais e o fundo do copo até ficar bem homogenizado. Lembrando que essa parte da mistura é muito importante. Inclusive, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando da importância disso. Dá uma olhadinha aqui no card. Para dar uma tonalidade um pouco mais forte, acrescente um pouco de corante verde. E novamente, misture muito bem. Acrescente 43 gramas de endurecedor e misture muito bem. Em paralelo, faça uma outra mistura de resina com o endurecedor e acrescente pigmento perolado branco. Nesse caso, 50 gramas de resina e 21,5 gramas de endurecedor. Vá despejando a primeira mistura de pouco em pouco nos caminhos onde a madeira foi queimada. E em seguida, com uma espátula dentada, vá empurrando como se estivesse ajudando a resina penetrar melhor. Se tiver excessos, você pode utilizar a espátula da mistura para removê-las. Na sequência, aplique a segunda mistura com o pigmento perolado branco. E mais uma vez, com o auxílio de uma espátula, vá fazendo as duas misturas irem se mesclando. Faça outra pequena camada de verde por cima. Aguarde o tempo de cura. E agora, com uma lixa 40 e uma lixadeira rota orbital, vamos preparar a superfície para fazer a camada vitrificada. Lixe com bastante calma até regularizar toda a superfície. Essa parte é extremamente importante. Depois de muito bem lixado e niveladinho, vamos subir um pouco a lixa. Repita o processo com a lixadeira rota orbital, utilizando a lixa 120, retirando os arranhões da lixa anterior. Por trás da peça, faça o desenho conforme o desejado para poder fazer o corte. Agora, corte a madeira tomando muito cuidado, utilizando uma serra tico-tico. Música Música Com a resina RV4231 e o endurecedor 6821 e uma espátula dentada, vamos fazer a camada final. A camada vitrificada. Vamos fazer uma mistura de 100 gramas de resina e 43 gramas de endurecedor. Misture muito bem a resina e o endurecedor, sempre raspando as laterais e o fundo do copo. Essa parte é extremamente importante. Música Despeje a resina e vá novamente espalhando com uma espátula dentada. E veja a mágica acontecendo. Vá com paciência e deixe a resina ir se assentando. Música Agora, com o maçarico ou soprador térmico, remova todas as bolhas. Música Com uma luva você pode ir empurrando a resina nas partes laterais. Ou se preferir, pode aguardar a resina da superfície curar e fazer uma nova mistura e pincelar as laterais. Música E pronto, o resultado final ficou assim. Música E é isso meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deu um trabalhão de fazer essa mesa. Vocês viram aí que o processo é bem devagar, né? Bem trabalhoso. E as condições climáticas, quando a gente fez, estavam bem favoráveis. O que ajudou bastante no acabamento superficial aí da nossa peça. Deixa o seu like aqui nesse vídeo. E se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Assiste esse vídeo aqui embaixo também do processo de porcelanato líquido. Quer aprender como que faz? Vai aqui embaixo, hein? Eu vou ficando por aqui. Um abraço do Beluzão e falou!